O senhor é de uma injustiça imensurável, inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais, e coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país. Mas a gente vê o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém consegue. A gente pede pra Deus elevar o senhor pro inferno. O senhor é de uma injustiça imensurável, inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais, e coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país. Mas a gente vê o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém consegue. A gente pede pra Deus elevar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. A gente pede pra Deus. A gente pede pra Deus.